O curso CAP, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque tem três anos que eu estou me dedicando ao ensino fundamental, alfabetização, e no começo eu não entendia muito o que seria bem isso, apesar de ser pedagoga, a teoria é um tanto diferente da prática, e na universidade a gente não percebe. E quando eu comecei a trabalhar com alfabetização, eu me deparei com muitas demandas que o CAP veio supri-las, e foi muito interessante para mim. Eu conheci o CAP via internet, eu estava procurando um curso de alfabetização e letramento que eu pudesse me capacitar melhor, e quando eu encontrei, eu vi a Clarissa Pereira em um dos vídeos de depoimento falando sobre o curso, muito me interessei, e logo já quis fazer. A minha prática mudou muito quando eu comecei o CAP. Umas coisas eu já dominava, outras coisas eu fazia intuitivamente, e outras coisas eu também não sabia mesmo. E quando eu comecei o CAP, não só eu tive uma mudança na minha prática, como também eu melhorei a reflexão sobre a prática. Os meus alunos notaram a diferença em sala de aula, os meus planejamentos estão com outra qualidade, e a questão do diálogo, da reflexão sobre a prática, foi muito importante. E isso o CAP proporcionou. Então, eu indico esse curso para todos, não só educadores ou educadoras que queiram aprimorar a sua prática, mas também para pais e mães. O CAP, o CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto